Minha alma de sonhar de andar perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo o meu amor a ler O misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil quando passa Quando me dizem isso toda a graça Duma boca divina fala em mim E olha os postos em ti Digo de rastros Podem voar mundo morre astros Que tu és como um Deus princípio e fim Acordem voar mundo morre astros Que tu és como Deus princípio e fim Minha alma de sonhar de andar perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo o meu amor a ler No misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil quando passa Quando me dizem isso toda a graça Duma boca divina Duma boca divina fala em mim E olha os postos em ti Digo de rastros Podem voar mundo morre astros Que tu és como um Deus princípio e fim Podem voar mundo morre astros Que tu és como um Deus princípio e fim Podem voar mundo morre astros Que tu és como um Deus princípio e fim Eu já te falei de tudo Mas todo mundo é pouco E é te enlouquecendo Que tu és como um Deus princípio e fim